E aí galera, está começando mais um vídeo do meu canal E hoje é um vídeo especial porque é o nosso primeiro react Tô muito animado porque vamos estrear com o pé direito com o In On Me do Now United Eu gosto muito de Now United e tô muito animado pra esse clipe novo deles Porque foi gravado quando eles estavam todos juntos lá, quer dizer, quase todos lá no Oriente Médio Eles tiveram muito tempo lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos E tem essa roupa nova preta que tá muito legal Então eu tô muito animado, principalmente porque nós vamos ver a Sina com o solo Vamos lá, vamos ver esse clipe que eu tô super animado, hein? Vamos lá Uh, Abu Dhabi Adorei, Lin On Me Chivani Caraca Já amei a vibe super árabe na produção da música, né? As batidas Caraca, Anor fazendo isso, nananana, muito árabe, cara, muito massa, gost... Gente, tô amando, sério Sofa, Sina, hein, Josh? O Bailey? Sina! Sina! Amei! Cara, a Chivani, véi... Véi, deixa eu te falar isso Acho que a Chivani, ela tem um poder de dar uma vibe maneira na música Todo rap que é... ou qualquer coisa que a Chivani traz na música Eu acho que ela anima muito, sabe, mano? Savana O Josh também tem solo, Josh! Caraca, véi Véi Uh! Caraca, gostei muito dessa coreografia, véi O rap da Chivani Véi Essa batida tá muito boa Véi Tô falando Já é uma das minhas músicas favoritas Véi Véi Eu amei Não tem um defeito esse clipe Eu vou assistir ele mil vezes Porque tem muita coisa pra ser vista de novo Amei o solo da Sina Cara, o rap da Chivani junto com a Reima Ele ficou incrível, véi A Chivani, ela... Ah, enfim Todo mundo Gostei do solo do Josh Gostei muito do Bailey também Do solo As partes da... da Noor também Eu amei as partes dela Espero que eles façam mais clipes assim Com figurinos diferentes, né É... À noite também, né A temática à noite ficou bem legal também Deu uma diferenciada assim nos clipes de Night Night Que geralmente são durante o dia, né Night Night Galera, parabéns O clipe tá maravilhoso E é isso, galera Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve Ative o sininho Dá o like E é isso, gente Muito obrigado por assistirem Tamo junto E até o próximo Tchau 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 Tchau